7, 6, 5, 4! Eu que vi, eu que vi! Eu que vi! Vai mais! Vai! Pronto, vambora! Deixa o Giga aí! É bom que a gente já sabe que o mais perigoso pra gente é o Giga e ele tá aqui. Então a gente já se afasta dele. É, não, mas tem um espino que tá atrás de mim aqui. Mas espino não pega a gente aí, é mais difícil. O Giga, o Giga pega. Sei lá, hein. O trote dele eu achei que tá bem rápido. Mas dá pra fugir. Assim, é perigoso, mas dá pra fugir. Agora o Giga não tem jeito, entendeu? Se o Giga resolver te caçar, já era. Não, o Giga erra. Cara, isso que a gente tá gravando vai dar pelo menos uns dois episódios de Faganax. É. Fácil. O Tio Romin tá onde? Tô perto da Pedra do Rei. Perto da Pedra do Rei. E pra cá, então. Pra cá, pra cá. É, vamos subir por aqui, ó. Aqui tem uma rampinha já, ó. É, tem um... Acho que é um track lá na frente, não? Não, mas aí vocês vão querer vir por onde? Ah, vamos pelo meu lago. Eu acho que é melhor. Eu vou seguir no Braille, velho. É, vamos pelo... Lá de cá sou meio perdidão. Eu acabo chegando sempre no central, mas... Ó um Astro Raptor, eu vou pegar. Quer pegar ele? Vamos lá no Cliffside. Quer pegar o Astro Raptor ali, não, né? Aonde? É, o Astro Raptor nem... Deixa ele, deixa ele evoluir. Pra cá, ó. Pra cá, gente, ó. Pra cá. Aí? É, porque a gente vai pro Cliffside. A gente vai se encontrar com ele lá. Ó. Sim, mas por trás... É, aqui que é o caminho tranquilo, que não tem árvore, tudo aberto. Deixa eu ver... Eu acho que aquele Giga saiu de lá, velho. Ele tá vindo atrás lá. Ô, Cammy, mas ali... Aí não, né? Eu ainda vou ter que simplificar um pouco mais ainda no... É, ele tá lá atrás lá, o Giga lá. Então vamos, vambora. Vambora. Vambora no começo do... Da explicação, entendeu? O Cammy tá parado, né? Vem cá, o Giga, o Giga. Pera aí, pera aí, que eu tô rindo na cor do servidor rapidão. É o Giga. O Giga tá vindo, velho, olha lá. Ai, minha irmã, eu vou morrer. Ai, meu Deus, eu vou morrer. Vem, 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 vem. O Giga tá lá parado, né? Vamos fazer ele ter. Ó, já foi no lado. Já foi no lado, vocês tão aonde? A gente tá indo pra ele. O Giga? É, o Giga... O Giga tá vindo, o Giga, velho. Não, não, ele virou. Ele tá no negativo da montanha, agora não dá pra ver. Vamos perder ele de vista logo? Não me mata do coração, não, menino. Cara, eu... Vai, eu morro assim. Vou lançar uma corridinha, né? É, deixa eu me esconder aqui rapidinho. Vai fazer alguma coisa ainda? Mas aí ele vai se aproximar, né? Mas você vê que tem estego ali, ó. Vamos indo, vamos indo, vamos indo. Se eu morrer, eu morri. Não, vou ficar com você aqui. Mas tem uma carcaça de estego bem ali. Qualquer coisa a gente corre pra ela. Aqui é bom, hein, cara. Aí nós estamos vulneráveis até não poder mais. Mas aqui ele não vê a gente, não. Fica agachado. Pra ele não ver teu nome. Bora, 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 bora. Aqui ele não vê a gente. Iniciante. Vai, cacete. Olha lá, ele tá vindo, olha lá, ele tá vindo, ele tá vindo. Deixa, deixa. Olha, olha pra baixo da terra, olha pra baixo da terra, dá pra ver. Tem um bug, olha lá. Olha, ele tá vindo. Olha lá, ele tá chegando. Tá vindo, tá vindo. Agora não dá tempo não. Não, basta que ele tá vindo, dá pra correr. Tem carcaça aqui. Você está aonde? Você está aonde? Ele está vindo, ele está vindo. Olha, ele está chegando. Ele vai subir na montanha. Bora, 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 bora. Corre, corre, corre. Quando é que desce, quando é que desce por aqui? Aqui, reto. Aqui, na minha direção. O que é? O mesmo giga? É, o giga. Está lá, sei lá. Está vindo. É, ele quer caçar a gente. Deixa eu dar uma bicada aqui. Cuidado aqui, quebra, quebra, quebra. Está na montanha, está no negativo ali onde nós estava. Vem, vem, vem. Vamos embora, vamos embora. Vamos embora. Agora entra aqui que ele perde. Vamos começar a trotar daqui. Pronto. Aqui, pronto. Vamos começar a trotar daqui porque eu acabo a arrastar a mina. É, a minha está na meia já. Vamos embora. Está perto aqui já? A gente está indo para ele. A gente vai chegar pelaquele... Eu não tenho mais visão. A Brian é muito ligado nesse mapa. Deixa eu ver. Ele deve ter ficado com o estego se ele viu. É. É. É um anquilo, um anquilo, um anquilo. Agora a gente está salvo, um anquilo morto. Se o Giga chegar a gente... Olha lá, ele está lá em cima da montanha, olha lá. Vem cá, vem cá que tu vê. Olha lá. Está lá em cima da montanha, olha lá. Mas não tem problema não. Agora tem um anquilo morto aqui. Não tem um anquilo morto aqui. Não tem um anquilo morto aqui, velho. Não tem para que ele matar, velho. Ah, já estou vendo vocês lá embaixo. Parece que ele subiu na montanha, velho. Que louco. Já estou vendo vocês. E tem vários, o que que é? São o Tais ali na frente? São vários o Tais. Aham. É, eu vou cercar eles aqui, olha. Olha aí o anquilo. Tentei empurrar tudo aí para vocês aí, olha. Olha, estão indo. Estão indo aí, olha. Mas aqui tem uma carcaça de anquilo também. É. Vamos deitar aqui só para recuperar os termos. Vamos deitar. É, aqui é a nossa pólice de segura. Deixa eu ver. Vamos encher as termos. Tio Rominho. Beleza. Vem para cá então, tio Rominho. Venha, 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 venha. Bora, 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 bora. Não está vindo mais não. Meu irmão. Tio Rominho faz um vídeo muito completo. Cognome. Ih, do caralho. Ele seguiu reto agora, não está mais... Não está. Beleza. Estamos livres dele, hein. Turutu. 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 Ah, queria encontrar um grupo de Alberto. Não essas porcarias de Utah que tem que ir para tudo calado. As pragas. Eu gosto de Utah, velho. É legal, velho. É divertido, mas é pequenininho. Eu gosto de noção grande. Ele é mal que uma pessoa, mas... Pra gente é pequenininho. É. Vamos tentar pegar esse... De costas. Cara, ele sobe. Ah, ele tá muito difícil. Ele vai subir, ele vai subir. Vai morrer. Quebrou a perna. Quem é? 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 quase quase aí eu me perdoa o cara eu me perdoa como é que ele me pegou a cara já era pra mim pegou a gente pegou eles estão se jogando é impossível a gente troca como é que pode ser a perfeita a perfeita que ele tá ligado a ele não pode mais não já parou o canal que saiu hoje é que não vou só você não sei se você vai sobreviver não perdi duas gotas como é que pode esse golpe do traque pegar cara você tá muito errado ele tá procurando ele já me achou ele tá do meu lado deixa eu ver se ele vai mais pra frente ele não tá vendo a gente não ele tá nem me vendo nem o acadiano ele tá olhando pra vocês ó foi você não estou vendo ele ai quebrou minha perna de primeira velho dali 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 tem muita nele não sei se ele morre vai morrer ele morre tomara que ele morra